O próximo nas paralelas é o Tsarevich da Bielorrússia, Aleksandr Tsarevich. Entra de cortada a parada de mãos, faz uma oitava parada com meio giro e um pequeno arco na parada de mãos. É um erro de execução. Ali ele caminha com as mãos na barra, perde um pouquinho, faz os giros gigantes e o duplo mortal chegando ao apoio braquial. Desce da parada de mãos fazendo uma pirueta. Opa, ele ali ia trabalhar na lateral. E sai em duplo mortal na posição carpada. Pequeno desequilíbrio para frente, mas deu conta do recado, né? Opa! 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 O que é isso?